Avança pela direita, equipe do Pato, tentativa do passe adentro, a bola recuperada, acelera o Lucas Rosensky, encara a marcação de bico! Gol do Tubarão! Lucas Rosensky, camisa 16! O Peru tava na marcação, o Lucas deu um biquinho, reveja! O Ramon nem viu essa bola entrando, com 3 minutos de bola rolando, agora Pato 0, Tubarão 1! Saiu mal, vem o Tubarão! Tentativa da equipe catarinense, o Neguinho tava se complicando, de novo ó! Neguinho se complica, conserta, se complica, conserta e vem ele! Neguinho, pro gol! Gol do Pato! Neguinho na saída do Henrique! Bota lá dentro, comemora muito o Neguinho! Com 1 minuto e meio, da segunda etapa ele comemora, vai pro banco, reveja! O passe do Rabisco e o Toquinho na saída do Henrique, que ainda toca na bola! Agora Pato 1, Tubarão também 1! Valeu, Oliveira! Hashtag LNF 2020! Tá aí o Neguinho, procura opção de passe com o Denner! De novo o Neguinho, encara a marcação, Valença bateu pro meio, o Denner! Gol do Pato! Denner, camisa 10, aproveita a superioridade numérica, o Pato! Na assistência do Valença, o Denner pegou de perna esquerda no canto! Sem chances para o Henrique, reveja! Do Neguinho pro Valença, do Valença de primeira e o Denner emenda! Sem chances para o Henrique, agora Pato 2! Tubarão 1, Ale Oliveira! Aproveitar e mandar um abraço pro Joãozinho, do Pato Mil Grau! Pato Futsal Mil Grau, que é a página no Instagram, que faz lá uma zoeira saudável! Enquanto vem de novo o Pato! Gol do Pato! Thiago Selbar pra ampliar a vantagem! Na bola que veio da direita, ele só teve o trabalho de empurrar pra rede! Agora Pato 3, Tubarão 1, reveja! A jogada pela direita e o chute simples do Thiago Selbar na jogada do Rabisco, né? Ele foi pra cima, a lá Rabisco! E o Selbar só colocou lá dentro 3x1, Ale! Veio o Valença, tomou distância, bateu! Gol do Pato! Valença na rede! Veio na cobrança no tiro livre direto, tomou muita distância! E a bola passou por baixo do goleiro, reveja! A pancada do Valença! E veja como ela passa por baixo do goleiro Henrique! Agora Pato 4, Tubarão 1, e vem pra bola de novo o Valença! Ele pega de pé na direita, Valença bateu! Gol do Pato! De novo o Valença, de novo no tiro livre! Dessa vez ele bateu alto no ângulo, sem chances para o goleiro, reveja! Aí o Valença, festa no Piauí, festa em Pato Branco, Valença! Direto de Valença no Piauí, bota lá dentro! Agora Pato 5, 1 para o Tubarão, Ale! Como bate bem na bola, né? E como o tempo fez bem pro Valença também nesse fundamento, né? Com a segurança, ele bateu o primeiro mais colocado, a segunda ele bateu com mais violência, mas tirando do goleiro, colocando no ângulo.